Mais uma vez Mais uma vez Caí no teu enredo Até parece bruxedo Que me deixou destruído Mais uma vez Caí na mesma cena Agora já tenho pena Estou muito arrependido E se não se faz Mentir é pecado Mais uma vez Confiei em ti Fui enganado E se não se faz O amor não se goza Tu és bonita És muito atraente Mas és mentirosa Mais uma vez Pus-tei tudo em ti E nunca te menti Em busca da felicidade Mais uma vez Fizeste o que querias Acreditei no que dizias Pensando que era verdade Mais uma vez Caí na ratoeira Fui para ti uma brincadeira De usar e deitar fora Mais uma vez Usaste todo o teu charme Para poderes usar-me E depois tu foste embora E se não se faz Mentir é pecado Mais uma vez Confiei em ti E fui enganado E se não se faz O amor não se goza Tu és bonita És muito atraente Mas és mentirosa E se não se faz Mentir é pecado Mentir é pecado Mais uma vez Confiei em ti E fui enganado E se não se faz O amor não se goza Tu és bonita És muito atraente Mas és mentirosa Tu és bonita És muito atraente Mas és mentirosa Tu és bonita És muito atraente Mas és mentirosa Mas és mentirosa E se não se faz